26 pessoas foram presas em uma operação, 26. Os mandados de prisão foram cumpridos contra indivíduos que já tinham condenação por crimes graves. Entre os presos estão dois homens condenados por estupro e estupro de vulnerável. Na ação policial também foram apreendidos dois fuzis, uma espingarda, pistolas, um revólver e munição. Só em outubro, operações como essa que a gente acompanha já prenderam 95 procurados pela justiça.